Oh, minha cidade, deixa-me viver Eu quero aprender tua poesia Sol e mar e zia, lendas e mistérios Lua das serestas e o azul de teus dias Quero ouvir a noite tamborins do Congo Gemelis chorando dores e saudades A invocar martírio nas demais de açoites Que florirão claro o sol da liberdade Quero ver nas ruas fontes cantarias Torres imiantes, igrejas sobrados Nas lentas ladeiras que sobem angústia Sonho do futuro e glória do passado Quero ouvir a noite tamborins do Congo Gemelis chorando dores e saudades A invocar martírio nas demais de açoites Que florirão claro o sol da liberdade Quero ver nas ruas fontes cantarias Torres imiantes, igrejas sobrados Nas lentas ladeiras que sobem angústia Sonho do futuro e glória do passado Oh, minha cidade Deixa-me viver Música 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá É 36, é, é, é 36, é, é 36 Eu voto 36, é, é 36, é, é, é 36 Se preparem pra essa eleição Porque nós iremos votar pra mudar Edivaldo é preparado pra fazer São Luís melhorar Faz cultura, esporte, lazer, saúde e educação É por isso que sou Edivaldo, Holanda Jun e não abro mão É 36, é, é, é 36, é, é 36 Eu voto 36, é, é, é 36, é, é 36 36, 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 36 Pra mudar, pra renovar, agora chegou nossa vez Pra não votar errado você vota 36 Pra acabar com a panelinha vamos votar de uma vez Todos votando juntos agora é 36 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 Edivaldo é o prefeito da gente Edivaldo trabalha, trabalha pra gente Edivaldo é competente, experiente Edivaldo trabalha, trabalha pra gente Edivaldo é São Luís seguindo em frente Edivaldo é o prefeito da gente Edivaldo é o prefeito da gente Edivaldo trabalha, trabalha pra gente Edivaldo é competente, experiente Edivaldo trabalha, trabalha pra gente Eu quero Edivaldo, eu voto Edivaldo Pra frente Edivaldo, prefeito da gente é doce Eu quero Edivaldo, eu voto Edivaldo Pra frente Edivaldo, prefeito da gente é doce Não quero Edivaldo, eu quero Edivaldo Não troco certo pelo duvidoso Eu quero Edivaldo, prefeito da gente é doce Eu quero Edivaldo, meu voto é doce Eu voto Edivaldo, eu voto Edivaldo Pra frente Edivaldo, prefeito da gente é doce E agora é papo sério, dessa vez vai rolar Vamos ter um futuro juntos Eu não vou mais arriscar Eu meti, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Eu meti, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o prefeito que eu espero É Brad para cuidar de São Luís Porque Brad leva a sério Ele tá sempre presente Tá pronto para o compromisso A diferença a gente sente Levo fé na experiência Brad sabe trabalhar Tá na hora de juntar Ao invés de separar Eu meti, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Eu meti, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o prefeito que eu espero É Brad para cuidar de São Luís Eu meti, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Eu meti, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o prefeito que eu espero É Brad para cuidar de São Luís Quando a vida da gente melhora O trabalho não pode parar O povo fala toda hora Que quer Brad pra continuar Trabalho para ele não tem hora Brad não para de trabalhar A cidade da gente melhora E quer Brad pra continuar Com Brad eu vou, com Brad, com Brad eu vou É o meu prefeito Brad e é trabalhador Com Brad eu vou, com Brad, com Brad eu vou É o meu prefeito Brad e é trabalhador Asfalto novo é com Brad Trânsito livre é com Brad Luz de LED é com Brad 55 Mais creche é com Brad Escola nova é com Brad Mais hospitais é com Brad 55 Com Brad eu vou, com Brad, com Brad eu vou É o meu prefeito Brad e é trabalhador Com Brad eu vou, com Brad, com Brad eu vou É o meu prefeito pra ti, é trabalhador